Olá, este é o seu Instricô Fazenda, hoje com o nosso editor de esquisitices, o Fernando Tucori. E você que fica reparando a minha roupa, chupa a calça nova, nunca vim com ela, comprei ontem. Galera, olha, tá aí gente que repara nos outros, viu? A única coisa que eu reparo é que tem pelo de gato, porque eu tenho gato. O que mais tem aqui é que tem pelo mesmo, mas meio de cachorro no caso. Olha, você assistiu ontem? Cara, não assisti, não assisti. Eu sei que deu um quebra-pau da Andressa Urak com... Furacão. Ah, o furacão da CPI. E foi genial, porque a troca de ofensa foi épica. Eu acho muito legal. Você é toda montada. Você também é toda montada. Não, não sou não, eu só tenho mega hair. Mentira, porque isso aí é lente. Ué, mas você também tem lente. Tenho, mas eu nunca disse que eu não tinha. Meu, genial, genial, genial. Bem faz, Carelli, de não deixar de suspender essa roça e não deixar nenhuma das duas sair, viu? Eu acho que não pode, tipo, se a pessoa é barraqueira e não tem argumentos, ela tem que ficar até o final. Tem que ficar. Tem que ficar se esfalfelando com os próprios miolos para tentar argumentar alguma coisa. Gente, muito bom. Mas você, quando deita, sua perna é torta. Você já percebeu que a sua perna é super torta? Como assim, quando eu... Ah, eu falava para... Eu achei que era a minha perna. Eu sei como assim. Você nunca me viu deitado? Será que eu estiquei a perna de um jeito errado aqui? A Andressa Ura que ouviu isso da Furacão. Ah, é tipo, a outra ficou vendo a Andressa Ura aqui deitada para falar, sua perna é torta. Quando deitada? Quando deitada. Super ofensivo, né? É, põe a culpa no Cristiano Ronaldo ainda. Falou, falou um monte. Você cresceu em cima do Cristiano Ronaldo, em cima de mim você não vai crescer não. Ela falou. Ela cresceu em cima... Não foi o contrário? Foi o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo que cresceu embaixo dela? Eu tenho as minhas dúvidas. Você acha que o Cristiano Ronaldo pegou a Andressa ou não? O que você acha? Cara, é... Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que sim e que ela está fazendo o marketing dela em cima disso. Porque, cara, o Cristiano Ronaldo, embora a gente não dê a menor pelota para ele no Brasil, na Inglaterra, em Portugal, lá na Península Ibérica, ele é tipo Deus, cara. Nego, tipo, a mulherada corre atrás dele, embora ele pareça um bonecão de plástico, entendeu? Tem gente que gosta. A Andressaura, que parece uma bonecona de plástico, é o casal perfeito, cara. Não é? É. Eu não duvido não. Não duvido mesmo que ele tenha pegado ela. Não duvido nada. Cara, ó, se fosse, se eu tivesse, eu não consigo imaginar uma pessoa falando assim, cara, o Cristiano Ronaldo me pegou. Mas isso não é verdade, cara. Tem todos aqueles SMS que ela pode ter escrito para ela mesmo, mas eu duvido... Porque é muita riqueza de detalhes. Ela chamou de cavalinha, né? Cavalinha. Minha cavalinha. É meigo, né? É muito sexy. Se, cara, se chama de cavalinha e ela não estava afim, dava um coice. É muito bom. Um coicinho. Você viu a história da Sheila e da nega lá, que está pegando o marido da Sheila? Se, meu... A menina, sério, todas as fotos, ela está assim, ó. Todas. E a boca de rosa, aquele rosa b**** que a gente chama, né? Então, está todas assim. Todas as fotos. E aí, quando o cara vem gravar com ela, o Domingo Espetacular foi gravar na casa dela, é tipo milionária a menina, assim. E aí, ele ia gravar e aí, quando ela via que a câmera estava pegando, ela... Eu já vou fazer a mesma cara que tem nas fotos. Exatamente. Senão as pessoas não me reconhecem. Não, não me reconhecem. E a fazenda dela custa, tipo, 3 milhões, a fazenda. Só a fazenda dela? Só a fazenda. Ela tem uma fazenda dela. Ela é muito rica, a menina. E ela tem passagens pela polícia, por envolvimento com o traficante e tudo. Tipo chave de cadeia mesmo. Chave de cadeia. O cara se envolveu com a pessoa bacana. É bom. Parabéns, Tony. Quando a gente acha que a gente tem o dedo podre, você que tem um namorado que é um cafajeste, podia estar pior. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. O fundo do poço ainda tem o alçapão, como diz uma amiga minha. Não é assim. Não é tão fácil. O fundo do poço é duplex. É duplex. E você está na parte de cima. É isso. Sério. Eu adorei a entrevista. Você viu a entrevista também e não viu? Não, não vi. Porque se você não viu a fazenda, você não viu isso. Não, não vi. Foi coladinho com a fazenda. Enfim. Quem que você gosta na fazenda? Quem que você está torcendo? Cara, eu torcia muito, muito para a Rita Cadillac. Fiquei muito triste quando ela saiu. Também fiquei muito triste. A Rita é demais. E o iudiota? Cara, você sabe que cada vez mais eu gosto do iudiota? Simplesmente porque ele é iudiota. Ele é completamente iudiota. Ele é tipo soltar um imbecil dentro da fazenda, cara. É um doador de cérebro que sobreviveu. E ele quer ser o Matheus Verdelho. Sim. Tudo ele quer ser igual. Ele quer ser... Repara. Ele quer ser tudo que chama a atenção dele. Ele é deslumbrado, cara. Ele falta... Sério. Falta uma referência para o cara. Entendeu? Falta uma referência... Tipo, não vou falar. Cara, quem sou eu para dizer não? Ele não tem... Mas falta uma referência paterna. Uma imagem paterna, no caso. É alguém para ele se espelhar e virar uma pessoa de bem. Uma pessoa de verdade, assim. Bateu o ser dele? Não, cara. Você precisa ser muito iudiota. Ele termina todas as frases com tio. Não é tio? É tio. Não é tio? É uma coisa meio assim. E o de sério? E vai mudando. Você pode reparar que vai mudando essa pontuação final. Porque era queimando antes. Vai tio, depois tem um... Você vai vendo. Acompanha. As pessoas que fazem isso, fazem isso para sempre. O que é? É o... É um... Tinha um amigo nosso, o Varela, que contava muito essa história. No final das palavras, no final das frases, ele botava um... Era tipo um... Sabe quando a pessoa assina e faz um rococó no final? A pessoa faz isso verbalmente, ó. Ele faz um iô. Eu estava brincando, iô. E aí os meus primos, iô, chegaram e atiraram no pato, iô. Aí o pato, iô, fugiu, correndo, nadando, iô. Essa... Cara, não dá para explicar. Se você mostra para a pessoa que ela está falando isso, ela não saca. Ela não saca. Em Roma, as pessoas... É dialeto romano isso. Eles falam ou no fim. Ah, é? Ou. 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 Não, não... Mas não é nada. É ou só. Ou... A classe proletária inglesa, que tem aquele sotaque que eles chamam de Cockney. Cockney. Que é... É muito fácil você conhecer um Cockney, porque ele geralmente está bêbado e você fala... E aí, como é que você está? Ele fala, drunk. E você faz o CCAA, você faz o... Pra aprender a falar drunk. Você e seu cursinho de inglês online. E aí você fala, aprende drunk. E o cara vai lá e fala drunk. E o idiota é isso. Como é que você está, tio? O tio? Pronto. É isso, gente. Mas no inglês... Desculpa, no final... O inglês Cockney, ele fala... Ah é. Ah é. Ah é. Ah é. Ah é. Ah é. E eles já chamam a pessoa. Oi. 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 Ah, então é igual romano. É a mesma coisa. Os romans falam, oh. Oh. É isso. Mas é, o ou eu acho digno. Oh. É tipo, vai chamar a pessoa, fala, não sabe o nome da pessoa, não vai... Oh, querido, oh, campeão, não, vai... Oh. Gente, entrevista, nada a ver com fazendas. É entrevista do Papa ontem. E aí tinha um cara lá entrevistando o Papa, que diz que é um cara que é o Papa dos Papas, né? Que é o cara que fala com todos os Papas. Tipo o Ayuso Scamparini, mas é do GNT, o cara, do Globo News, sei lá. E aí ele virou e chamava o Papa de Santo Padre. E aí uma hora ele virou e falou assim, oh, Santo Padre. Quê? Como assim? Como assim, oh, Santo Padre? Você tava falando o Papa? Santo Padre. Oh, garçom, oh, Santo Padre. Oh, campeão Papa. Oh, brother Papa. Aí tinha o Papa. Gente, eu quase fiz xixi na calça quando o cara falou, oh, Santo Padre. E ele olhou, tipo, fala, fala aí, meu. A eminência, muito louca. Muito bom. É isso, gente. Esse foi o nosso tricô de hoje, em que a gente falou de Papa, sotaque cócnei, romanos e os idiota de todos os dias. Muito obrigada. Beijo, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.